Bóra lá Nossa Sai, sai, sai E aí, Junior, boa noite, como é que tá aí, tudo certo? Zeraston PS5, muito bom, né? Tô gostando bastante, cara, apesar desses desafios, né? Mas tô gostando bastante Não me visse esses dias, Miguel, porque eu tava fazendo upgrade no meu setup Eu peguei um PC, né? Montei ele esses dias e aí eu fiquei meio offline aí Desde mais ou menos quinta-feira passada Ah, tem umas pedras aqui, ó Cara, mas que horda tensa Tá, deixa eu ver o que a gente tem Aqui, ó, veio uma missão pra cá Eu vou lá fazer, pessoal, porque eu quero evoluir ali com eles, tá? Valeu, Ronaldo, pelo follow Seja bem-vindo, cara Tem que derrubar todas, aí tu ganha uma conquista Todas as hordas, tu diz, Dante Beleza, eu vou pra lá, pessoal Daí depois a gente vê essas outras missões, tá? Porque eu quero fazer essas missões secundárias Eu tô com medo delas sumirem Não sei se some ou não Mas eu fico com medo delas sumirem Maior horda do jogo Ah, as pedras Beleza Qual que é a configuração do meu PC, Dante? É um Ryzen 9 7900 Com uma Uma RX 7800 XT Speed alguma coisa A placa de vídeo, né? Patrulha de saqueadores, merda Aí botei Duas memórias de 16 Eu peguei um DDR5 já, né? Pra ser mais atualizado Caso eu queira fazer um upgrade futuro Aí eu já consigo Aí botei 32 de memória RAM E 2TB de SSD Ela ficou bonita e ficou... Ficou uma nave, cara Agora eu consigo rodar bastante games aí Mais tranquilo, né? Antes eu sofri um pouco Porque eu tinha um... Acer Nitro 5 Com uma 1650, né? Aí ele sofria um pouquinho aí É o meu AMD Ryzen 5 Placa GTX 1050 Ti Windows 11 24 Giga DDR4 Tá bom já também Esse aqui é a Osh Tá boazinha Vai dar pra ajudar Jogar GTA 6 Vai Eu quero ficar uns 10 anos Com essa daqui A minha RX A minha RX É a 7800 RX 7800 XT Né? Ela bate de frente aí Com uma 4070 Quase chegando numa 4070 Ti Só que eu queria pegar uma Da AMD Eu fiz um PC full AMD, né? Aí eu queria pegar um PC AMD Porque... O meu... O meu monitor O meu monitor que eu comprei Eu comprei em algumas configurações Eu criei ele de 27 Monitor de 27 Que... Tivesse uma boa taxa de atualização Aí eu peguei um... Eu peguei um... Odisseia Algo nesse sentido Que é da Samsung Ó o Matalaia Eu peguei um Odisseia Que é da Samsung Ele é de 27 Que tem uma taxa de atualização Que tem uma taxa de atualização de 165 Aí pra mim Eu só vi isso de configuração, né? Isso que importava pra mim Só que ele tem uma tecnologia Que com placas de vídeo da AMD Ele consegue entregar mais taxa de atualização Algo nesse sentido, né? Fica melhor Aí eu pensei... Ah, já que eu gosto da AMD Eu vou montar um PC full AMD E vamos ver como é que vai ficar Aí eu fiquei um tempão pesquisando Pra ver umas... Que eu queria uma placa de vídeo aí Mais ou menos Numa 4070, né? Pra eu ficar tranquilo aí Por alguns anos É desgone Chinchalift É desgone sim, cara Ah, só falta mais SSD É, eu já comprei no meu outro No meu notebook Eu tinha um Tera Eu tenho um Tera e meio Eu não vendi o notch, né? Eu dei pra minha esposa Meu notebook Porque ele é um notebook bom, cara Ele roda todos os games Só que algumas configurações do baixo, né? Só que ele roda de boa Red Dead Online Rodava de boa Days Gone E outros games aí Que eu jogo Sempre rodou de boa 1.5 de décima geração Com uma 16.50 E rodava tranquilo Só que daí como eu ia montar um PC Aí eu já pensei Não, já vou pegar um AM5 Já com uma Mais ou menos assim Uma placa de vídeo Numa 4070 Aí eu peguei essa RX 7800 XT Que ela fica um pouquinho Em alguns casos Mais forte Que é a 4070 Quase chegando Numa 4070 Ti E ela tem Se eu não me engano É 16 GB de RAM Então Isso já ajuda bastante Em alguns games, né? Aí eu já peguei 2 TB também Como no meu outro Eu tinha 1,5 TB Aí eu aproveitei E já aumentei Para 2 TB Como é jogar no PC Eu jogo no controle Eu tenho um controle de Xbox, né? Aí pra mim é como se fosse um console, né? Eu jogo aqui no controle Controle de Xbox De boa Então você quer que eu entre lá Quietinho E acabe com eles Vou deixar os detalhes A seu critério Meu também Esse aqui é o Estilo aquário, né? Muito bonito, cara Eu tô vendo ele aqui Na minha frente Daí dá de ver todos O RGB, né? Que eu coloquei As fãs, tudo O próprio cooler Da AMD Do Ryzen Ryzen 9 7900 Ele é Ele é um cooler Que já tem RGB também, né? Meu também Jogo só no controle É bem melhor, né? Mas aqui é É outra coisa, cara Assim Às vezes Numa hora de um PVP Alguma coisa assim Às vezes eu puxo Teclado e mouse Porque eu não sou muito bom Falar a verdade, né? Negócio de PVP Às vezes No Red Dead Online Ali Tem que trocar uns tiros Aí eu Puxo o mouse E o teclado Porque Eu não sou muito bom, não PC lindo, cara Um jogo muito bom, né? Né, Matheus? Mano, sabe como eu faço Pra transmitir o jogo Que eu tô jogando Na TV Pro PC? Placa de captura Tem que ter uma placa de captura Daí Tem umas placas de captura Aí mais ou menos Baratinha Aí tu consegue Colocar aí Do teu Do teu console O que que tu estiver jogando Tu consegue Passar pra outra Pra outro lugar, né? No caso Tu pode passar pro teu PC Sim, Flávio Tô jogando no PC É, tem umas placas baratas, né? Mas aqui, ó Eu até tava vendo Porque eu fiquei com medo, né? Apesar de eu ter comprado Um PC já Bem forte Aí pra não me incomodar Uns 10 anos Eu fiquei meio com medo Assim De interferir no desempenho, né? Mas eu já fiz teste aqui Fazendo multistream No TikTok No YouTube Simultâneo E jogando Tudo no Ultra Red Dead E foi bem de boa Aí só depende Da internet Tá, eu vou fazer Essa missão aqui, pessoal Porque eu quero evoluir Aqui nesse acampamento Porque aqui eu consigo Melhorar um pouco Nossa motoca Bora lá Cara, eu acredito Que sim, Flávio Tu bota a placa de captura No PC, né? Aí Aí nas configurações Que tu abre o TikTok Studio Ali tu vai colocar A origem Da captura Que tu quer fazer Aí ali vai aparecer A placa de A placa de captura, né? Ali o Da onde tu vai puxar E daí tu faz a transmissão Ele é como se fosse Simular um O monitor No teu computador No teu computador Sabe? Tipo Simular como se tu estivesse Jogando no computador Só que tu não tá jogando Tá jogando em outro lugar Só tá Espelhando ele Espelhando ele No teu computador Aí tu vai pegar Aí tu vai pegar essa imagem E vai jogar pro OBS Ou pro TikTok Studio No caso do TikTok Tem que usar o TikTok Studio, né? Aí tu faz por ali Nossa Aquele ursão Tenebroso lá Valeu Miguel Valeu pela presença Uma boa noite aí Um bom descanso Até amanhã Amanhã nove e meia Amanhã a gente tá com Vamos ver se meu brother vai jogar Aí talvez eu jogue outro jogo aqui Mas vamos ver Cara, não sei se aparece no celular Não Nunca testei Mas tem algumas opções no celular, né? Que dá a gente transmitir pelo celular Algo nesse sentido Eu até tinha dado uma olhada Mas Não Não cheguei a ver certinho, não Mano, o TikTok tá muito ruim As lições começam a cair do nada Valeu JC pelo follow Seja bem-vindo, cara Dá pra usar isso aqui Tem uns zombies ali Uns frenéticos Mas vamos lá pra cima Cara, nem vou perder tempo com aquilo ali Só vou colocar um silenciador aqui Capitão, eu achei os saqueadores Que estavam atacando os nossos suprimentos Bem onde você disse que estavam Cabo Sanchão Ótimo Precisa de ajuda? Bom, eu acho que eles não tem muita coisa Pode deixar comigo Boa sorte, Cabo Desligo Então vocês acharam que era só montar A perda Atacar os suprimentos da milícia É isso? Deviam saber que a vida não é fácil assim Você só tem isso? Atrás dele, a gente consegue Anda, anda Que estranho Valeu amigo, boa live Boa noite Valeu Flávio, boa noite Bom descanso Até mais, cara Valeu pela presença aí Valeu a todo mundo que tá deixando o seu like Obrigadão aí Será que a gente chega em 5k? Deixar o seu like aí Detalhe personalizado JST John Caçador de saqueadores Bonitinho até Você vai ser útil Isso deve ajudar Cabo St. John Chamando o Lago Daimon Responda Cabo Capitão Os saqueadores da nossa fronteira sul Foram É Neutralizados Disse nossa Senhor Você foi um vagabundo por muito tempo St. John Às vezes leva um tempo pra Um novo recruta aceitar que faz parte de uma força maior Francamente, eu não sabia se ia conseguir Ah, bom Olha Eu tô no exército agora Sim Você tá Dispensado, Cabo Sim, senhor Desligo É, na última a gente bateu 12k, né, Dante? Foi muito bom Vou usar isso aqui St. John Capitão Corby Chamando Jig St. John Me procure no Lago Daimon Sim Capitão Tô aqui É, recebido Isso aqui já vai encher de frenético daqui a pouco Já Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro Até tem, né? Tetinha, né? Tem a tetinha aqui Ah Eu consigo fabricar aqui, ó Às vezes eu consigo pegar alguma coisa aí no meio do caminho É, belizura Ah, usar aqui também, ó Já vamos usar e fabricar Porque às vezes a gente consegue pegar alguma coisa no meio do caminho Mas eu acho que aqui não, né? Preciso disso Finalmente Zé lutinho É, eu sou zé lutinho, cara Não posso ver o loot Minha mão já começa a tremer, já O que eu puder economizar Volte ao acampamento do Lago e fale com Corby Vamos voltar lá de novo Tô querendo evoluir lá Lembrar que tinha uma atalaia no meio do caminho Não sei se ela vai estar lá de novo, né? Chegamos em 4.800 Seja bem-vindo, William Seja bem-vindo, Mussilon Seja bem-vindo, Jessica Love Como é que vocês estão, hein? Cara, a moto ficou nervosa, cara Depois da última Última upgrade Por isso que eu queria evoluir mais ela ali Só que saudade de evoluir ali naquele acampamento Do Corby Ai Nossa, quase entrei dentro da van Ainda bem que eu não fui de arrasta Não fui de americanas Chegamos Chegamos Mano Mano, voltei para o uso de conteúdos Peguei 35 Ué? Ele é um dos nossos Deixa ele entrar O que aconteceu aqui? Eu estava entrando E estava virado para sair Agora? Será que ela fechou o portão? Ah, eles viraram minha moto Eu estava olhando para o chat bem na hora Pode contar comigo Será um prazer ajudá-lo Como é que estamos? 81% Acho que dá para a gente chegar lá Muito bom, né, Rafael? Cara, gosto bastante Estou curtindo bastante ele Vou abrir o portão Valeu pessoal Todo mundo que está acompanhando Todo mundo que está deixando seu like Isso ajuda demais Quando vocês deixam seu like Que ajuda o TikTok a divulgar Vocês já sabem Como funciona Quem puder Quem estiver gostando E puder Contribuir Deixando seu like Eu agradeço de coração mesmo Cara, a gente passa Não está nem aí para tronco Olha um quebrador aqui Ela pega uma velocidade aqui A última vez que eu passei aqui Tinha armadilha Cara, tomara mesmo Que faça um desgone 2, Rafael Ia ser muito bom, né Olha a galera ali Olha ali Olha ali Cadê a armadilha Eu vou tentar pegar eles pelas costas Aqui, vamos ver se eu consigo Ah, não devia fazer isso Sempre que eu faço isso Dá B.O. aqui No No TikTok Beleza Bora lá Vai ter uma conta Com alguns jogos bons Se quiser jogar nela E produzir conteúdo Estou a seu dispor Claro, Dante Depois mandar um Direct ali A gente troca uma ideia Provavelmente deve ser lá em cima Aquela luz chamando a atenção Lá em cima É, aí, ó Lá pra cima Abrir Ó, brinquedo Brinquedo pra cachorro Acho que já é o segundo Que a gente pega Que a gente pega, hein Boa noite, Valmir Muito bom, né Esse game Saqueadores Merda 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 Parece que não sou eu que vou queimar Ah, tem outro sniper aqui Cara, que chato esse zumbi Sai fora Ali, ó Oh, que balaço que ele me deu Ah, outro aqui, ó A live vai até que horas? Agora são 22h48 Até umas 23h 23h Um pouquinho 23h30, por aí Tô fazendo uma hora todo dia Como sempre Deixa eu fazer aquele loot básico aqui, né Pessoal Eu devia trazer minha moto pra cá, né Olha quem tá ali fora É... Quantas fases tem esse jogo? Como assim fases? Ele tem missões, né A gente... É um... Um jogo de mundo aberto Só que a gente tem missões pra fazer Tem várias missões Vários acampamentos Que a gente vai fazendo missões pra cada acampamento, né Aí a gente vai seguindo Tecnicamente não tem... Não é de fase, né Tá, o que que tá... Um veneno Ah, aqui eu acho que é só a marca desse acampamento, né Tava viajando aqui Tem missões cerca de 159 Olha o Dante Dante é perito Dante é o perito aqui da live Já zerou quantas vezes, Dante? Eu tô na primeira, então... Só sei informações do que eu joguei até agora, né Calma aí Nossa, 17 vezes E aí, sobrou algum sangue nesse seu corpo magrelo? Parecia que tava tentando pintar o campus inteiro com ele Missão concluída Lutou igual um bicho Lago Diamond Nesse daqui que a gente tem que evoluir Opa, tem uma garrafite aqui, ó A gente deve ter bastante ponto de habilidade aí, pessoal Que na última... Na última live aí que a gente fez Eu evoluí... Devo ter evoluído aí uns... De dois a três... Levels... Levels... E hoje já... Eu acho que é o segundo level Que a gente... Que a gente já pega aqui Fazer ele ao todo 17 vezes, é Daí o cara já conhece bem certinho, né Está com cara de lobo Posso estar muito enganado, né Ué Ah, tem um aqui, ó Mas era pra ter mais Quer dizer, eu tava escutando barulho Talvez seja desse, né E como você sabe pra onde tem que ir É porque tem as missões, né Aqui, ó Lucão Assim é o mapa, né Tem um mapa aqui em cima A gente está na segunda parte A gente está na segunda parte do mapa Que é aqui embaixo Aí esses daqui são os acampamentos, né Aqui é um acampamento A ilha Wizard E aqui é outro acampamento Lago Diamond Aí esses dois acampamentos São os dois acampamentos principais Vamos dizer aqui Dessa... Desse mapa Aí... O pessoal de lá vai dando missão pra gente, né Ah, eu tenho que ir lá salvar alguém Vamos ver aqui, ó O espião anarquista Encontre o anarquista Então eles me deram uma missão Vou ter que ir lá encontrar o anarquista, né Ver o que que está acontecendo Aí no mapa a gente tem aqui, ó Infestações Onde tem um monte de frenético Tem corvos Né E aqui também, ó Tem mais uma missão aqui embaixo Aqui tem mais uma missão Aí eles vão dando missão pra gente ir fazendo A gente vai fazendo Eu estava escutando frenético aqui Agora parou Talvez tenha sido aquele ali que eu... Que eu peguei Ah, deixa eu aproveitar aqui, ó Acho que tinha gasolina aonde Eu acho que era nesse daqui que tinha gasolina É É, nunca se sabe o que fazer... O que tem que fazer, né A gente só vai lá Segue na missão E faz, né Ah, tem esquina lá no anarquista Encontre ele Tá, vai encontrar ele Vai acontecer alguma coisa lá Tá, o que que deu aqui? Ah, isso aqui é dessa missão aqui ainda É É O meu pode... Eu tô na dificuldade normal, Vitor É a primeira vez aqui Jogando aqui com vocês Tô na dificuldade normal Já é costume de quem joga... É, já é costume Eu jogo State of Decay também E aí, Luizinho Como é que tá, cara? Seja bem-vindo, mano Boa noite aí Tá tudo certo? É belezura Cara, pra finalizar Eu acho que a gente podia vir nessa missão aqui Pegar esse posto de controle da Nero Só que são 4h50 da manhã Isso vai dar muito ruim Porque vai ter muito frenético Você não quer saber Entregue a prova da morte Ah, mas a gente tem que entregar, né Mas eu acho que eu vou... A gente vai ali, talvez A gente consiga fazer isso rapidinho É, estou jogando novamente Estou jogando Sobrevivência 2 Muito complicado É, mais pra frente Quem sabe eu jogue mais no... Já parto pra dificuldade mais avançada ali Vamos ver De nada, Lucão Prazer aí, pô O que eu souber e puder explicar Eu explico aqui Sem problema nenhum, cara Deixa eu confirmar se é pra cá mesmo É, beleza Cara, isso aqui vai ter coisa ruim aqui Olha a quantidade de bicho ali na frente Digo, de X, né O que é isso tudo, esse X? Vocês estão vendo aí? Eu acho que isso aqui foi da outra vez Que eu passei aqui E eliminei o pessoal daqui É, infelizmente o jogo foi injustiçado, né Vitor Tem um monte de games aí Que também Passou por dificuldades no início E não foi tão injustiçado Quanto o Days Gone, cara Infelizmente Eu não joguei Eu não joguei, né No lançamento Mas é o que a gente ouve bastante aí Nossa, achei que ele ia me pegar ali agora Capitão, sou vivo? Tô na escuta Que patriótico Beleza Então eu vou dar uma olhada Desligo Nossa, acho que não foi uma boa ideia não, hein Tem uma horda enorme Tá mexidinha a moto Tá mexidinha a moto Nossa, cara Dei de cara com uma horda aqui Só vai pro Stealth Será que eu consigo ir lá pegar? Será que eu consigo? Pior que tem ninho aqui Não vai dar certo, Dante Olha a galera que tem Separada Não vai dar certo De ir no Stealth, cara Olha eles aqui Deve ser isso Estou muito separado Tem um monte lá Tem um monte aqui, ó E tem um monte ali, ó Fora esses gatos pingados Ali atrás Valeu, Danilde Valeu pelo follow Como é que a gente tá aqui? Ó, posso fabricar mais três Beleza Beleza E posso fabricar mais uma bomba? Perfeito Acho que vou voltar mais tarde Não, não vai voltar mais tarde Bora lá Bora lá Nossa Sai, 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 sai Nossa Nossa Olha ali Nossa Vai dar merda Nossa . . . . . . . Tchau! barbaridade posso fabricar mais bomba aqui ó o cara quanto frenético olha lá Ah, chance is quiet. Wow. Bezgones, surreal platinei este jogo faz cota. Eu falei, né? O que é que é que é que é que é o seu? Pois é, Dante. Valeu, Pedro, pelo follow. Pois é, Dante. Não sabia que era tanto, cara. Horda da faculdade. Mas eliminamos. Mas era frenético, cara. Valeu, Robaus, pelo follow. Valeu, Ney, pelo follow. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado aí pelo follow. Muito obrigado a todo mundo que está deixando seu like. Já estamos chegando a 10k. Pessoal, aí é fera, cara. Só deixa eu passar aqui pegando essas orelhichas. Vou voltar aqui pelo caminho. Nossa, tem quatro vezes maior aí. Olha lá quem está lá em cima. Para fechar com chave de ouro aqui. Levei sorte que eu sou um zelotinho. E tinha feito bastante loot lá naqueles locais, né, Dante? Tem seis ninho aqui ainda. Tem mais frenético ali. Terminei o jogo no difícil, mas consegui. Terminei. Hoje o jogo. Ah, tá. Agora de vocês eu não tenho medo, né? Achei que subia ele em cima. Achei que subia ele em cima. Já pensou morrer para um só? Aí eu desligava, né? Aí eu desligava e ia dormir. Então o cara não possa, né? Mas depois de ter enfrentado essa horda... Tá, aqui não tem nada, né? Cara, parece muito jeito do matar... Ó, do matar lá e andar. Eu nem escutei ela cantar. Mas só o jeito de andar. Aquele jeitinho dela de dar aquelas corridinhas, sabe? O que era que foi isso? Ah, tem um corvo ali, ó. Tá. Aqui, ó. Aí eu falava, não tô achando, cara. Ah, mas eu achei que era o MP3 lá do... Ah, cadê esse MP3, pessoal? Aqui, ó. Aqui não tem nada, né? Esse é o primeiro. Aqui é o segundo. Ó, não tem nada. Aqui é o terceiro Não tem nada E agora eu acho que esse é o quarto Aqui será? É Uma sucata, um kit médico Agora que a gente está aqui A gente vai Eliminar essas infestações Aqui, esses ninhos Boa noite, Popeiro Seja bem-vindo Boa noite, Oliveira Seja bem-vindo Como é que vocês estão aí? Tudo certo? O que eu senti do cheiro? Ah, merda Quase eu fui Tecnologia e PC Deixa aquele quebrador pra lá Se bem que eu nem olhei também os rádios Nem olhei Nem olhei aqui Tá, aqui tem um Vamos lá, vamos seguir esse fio Aqui não tem nada Aqui não tem nada Ah, vai pra lá Ah, vai pra lá E vai pra lá Tá, só em cima dos Dos coisinhas ali agora E aí, Paulo? Seja bem-vindo Como é que tá? Tudo certo? Sejam todos bem-vindos à live Obrigado, pessoal Todo mundo que está deixando seu like Já estamos chegando em 10k de like aqui Se vocês puderem deixar um likezinho aí Pra gente bater Essa meta Agradeço aí de coração a todo mundo Que tá deixando seu like Tá acompanhando aí, né? Tá curtindo Espero que vocês estejam curtindo Quanto O tanto quanto eu estou curtindo aqui Olha lá Como é que tá? Tá Eu tenho que conseguir subir aqui em cima Houve um barulho alto aqui Ah, deve ser lá de trás do quebrador Que tá fazendo barulho aqui Onde que eu tô, cara? Tá aqui Eu já fui Ele já foi Falta aquele lá E eu já tinha que achar gasolina Vocês se lembram Onde tinha gasolina aqui? Vocês chegaram a ver, pessoal? Eu não me recordo De ter visto Galão de gasolina por aqui Ali, ó Que maravilha, né? Ah, era o corvo no chão Eu, ué? O que que é isso aqui? Que parece um pedaço de pano Não parece? Tá O quebrador tá lá Agora vamos achar Onde tá o O gerador tá ali, ó Ah, não Não tá aqui, não Acho que o gerador Tá lá na frente, né? Salve, Alisson Boa noite Como é que tá? E aí, Marlon? Joguinho ruim pra achar munição Tem munição de sobra aqui, cara Não sei se fosse irônico Mas até que acha com uma certa facilidade, cara Principalmente em locais Que tu vai enfrentar alguma coisa, né? Cara, não tava lá fora, né? Esse gerador Ah, tá aqui, ó Escondidinho Vamos botar a gasolina Já vamos ligar Ah, não sei se vai ligar Porque eu tenho que botar o O fusível, né? Mas vou tentar aqui Bora pelo follow, Marlon Seja bem-vindo Ah, foi Não tem energia Pra variar Ah, não tenho Achar a caixa aqui Tá, isso aqui a gente já viu, né? Ah, caralho Queimou o fusível Isso, agora vai rolar Caralho Isso vai atrair todos eles pra cima de mim Nossa, tinha mais dois lá pra trás O que que eu subo? Será que eu subo foco ou energia? Eu acho que eu vou em... Em foco Vai, vai, vai Foco Vai que já tem um quebrador atrás de mim Vai que já tem um quebrador atrás de mim Vai encher de zumbi aqui Só pegar esse microgravador Valeu, Marlon Pela rosa, cara Brigadão Tamo junto, cara Valeu, pessoal Todo mundo que tá deixando seu like também, cara Já passamos de 10k de like Cara, vocês são fera demais Brigadão Valeu, Marlon Pelo apoio aí também, cara Isso ajuda demais É só daquele xarope agora, né? Que vai vir O ruim é que ele foge ainda, né? Oh, acabou a... A municione Acabou a munição e eu nem enviei, hein? Nossa, tem dois quebradores, cara Deixa os quebradores se quebrarem ali E eu vou sair Nem me recorde se eu tinha gasolina Mas... Vamos lá Ah, beleza Já tá marcado ali Entregue a prova da morte E aqui era... Ele não é muito de música Que entrega o... Beleza Vamos entregar aqui primeiro Depois a gente já entrega ali As duas missões que a gente fez aqui Quase cair Nossa, ainda bem que não caí da moto Uma talaia, cara Ainda bem que eu não caí da moto, cara A última vez que eu caí da moto assim Não deu muito boa Opa E os caras estão se quebrando bem na entradinha ali Onde que eu sempre passo tem gente, né? É Sempre lá na frente lá Eles estão... Se pegando lá Valeu visão pelo polo Pega os caras lá Por que tu não vai atrás dos caras? Eles que estão ali em cima Essa miss... Essa arma aqui Eu não gosto muito de estante, não Eu vi os caras falando Olhei pro chat E não vi essa corda aqui no meio do caminho, cara A 11k Valeu, pessoal Já passamos de 11k Já chegamos em 12k de likes aqui Obrigadão a todo mundo que tá apoiando aí Espero que vocês estejam curtindo aí a live É, curtindo vocês estão aí Obrigadão, hein Cara, agora deve ter destruído minha moto Poxa vida, hein Lá vai minhas sucatas todas Beleza Bora lá Entregar essas duas missões, pessoal Aí a gente finaliza Beleza E eu tenho que ver as habilidades que eu tenho Pra gente já usar Provavelmente eu devo ter aí umas Uns 3, 4 pontos de habilidades pra usar Ó, galera Não, não quero Sai daí Isso Segunda vez, né Que a gente chega aqui E esses caras tão invadindo A gente já chega derrapando Chega derrapando E já chega Descendo ali a bala de borracha Esse acampamento aqui é grande, hein, pessoal Nossa Num apocalipse zumbi Isso aqui seria perfeito Uma ponte pra entrar Fora a ponte Ainda tem todos os muros aqui dentro Tudo Isso aqui é uma verdadeira fortaleza mesmo Aqui a gente tá com bastante crédito Porque também não tem muito o que a gente gastar, né Eu queria evoluir nossa moto Só que tem que ser lá no No lago Diamond Aqui na ilha Wizard Ela é mais de munição De armas, né Só que de armas a gente tá bem já Acredito que a gente consiga pegar hordas A gente já pegou, né Pegamos duas hordas Cabo de Camisão Tô só com fome Tô com fome de milhão Coronel Garrett Senhor Cabo Sam John, certo? Isso, senhor Eu rastreei aquele soldado desertor O soldado Myers E tá aqui a sua bíblia E o senhor todo poderoso Terá a palavra final Você trouxe ele vivo? Temos uma corda esperando por ele na área central Ah, não, senhor Os anarquistas pegaram ele antes de mim E torturaram ele até morrer Infelizmente Mas a vontade de Deus é a justiça dele Ah, sim, senhor Prossiga, Cabo Você não quer saber 72% A gente tava quase pegando nível 3 já aqui Eu não me recordo se libera alguma arma especial Mas depois a gente dá uma olhada Bora lá entregar o Por causa do MP3 A gente teve que enfrentar uma horda Tivemos que Passar todo aquele perrengue Por causa do MP3, cara E aí, cara, como foi? É, só consegui isso Ah Ah, cara O que temos aqui? Oh Irmão Você salvou minha vida Da hora Valeu Ah, quer mais alguma coisa, Weaver? Weaver, você Com certeza Hum Hum Ei, soldado Sanjohn Você é o melhor, cara Melhor do que um irmão Ele não é muito de musical Já subimos de nível de novo Eu não entendo Por que que eu deixo minha moto aqui em cima E ela aparece lá embaixo Dá uma olhada aqui Cabo do comando Cabo do comando Hum Ah, essa pistola aqui no nível 3 Seria interessante a gente pegar Desse suprimentos aqui Aqui Já com créditos queimando no bolso ou não? Asqui E já vou me equipar com silenciadores também Caso a gente precise Se bem que não está sendo muito furtivo ultimamente, né? Tá bom, ok Mas Beleza Cabo centro A gente se vê, né? É, a gente se vê E a gente se vê aí, pessoal A gente se vê aí na próxima Gameplay também Agradeço a todo mundo que está acompanhando aí Valeu Dante Valeu Ney Valeu Ney, Alex, Dudu O Ever Ó o Ever O Ever está aqui também acompanhando, hein? Estou fazendo umas missões para ele E já está isso aqui, hein? Seja bem-vindo Leozinho aí Valeu, obrigado Obrigado Jéssica Você está assistindo ainda Deve estar dormindo já, né? Mas brigadão Pela presença E todo mundo aí Que contribuiu Marlon Ezequiel Alisson Oliveira Popero O Ney Robaus Pedro Breno E todo mundo E todo mundo Que esteve aí The New Amanhã a gente está de novo A partir das nove e meia Valeu Obrigado pelo like Valeu Dante Pela presença Amanhã a gente está de novo, hein? Se não aparecer a notificação Já sabe onde que a gente está No mesmo bate canal No mesmo bate horário Valeu pessoal Muito obrigado a todos Mais uma vez aí Que acompanharam Eu desejo muito sucesso Para todos vocês Uma boa noite E fiquem com Deus E fiquem com Deus